Olha o que eu tenho e você não tem Olha o que eu tenho e você não tem Começando o Talk Show Primeiro Talk Show do ano Bate palma aí Olha só Uma coisa que eu tenho e que vocês não tem Que o PT não vai ter nunca mais Assim espero eu Tá ok? Começando o Talk Show Já pedindo pra você Clima de ano novo aí ó Tá de ressaca meu amigo? Pô, toma água de coco aí Tá ok? Se inscreve no canal Ativa o sininho Tá ok? Eu nem vou falar notícia não Notícia sou eu Olha que bacana Eu não sei mais o que falar Queria agradecer a todo mundo Tá ok? Todo mundo que me apoiou Agradecer o pessoal do WhatsApp Que me apoiou muito Tá ok? Não é verdade? WhatsApp, pessoal mandou Pessoal mandou aí Ô, vota lá no Bolsonaro, pô Agradecer esse pessoal aí A partir de hoje Acabou esse negócio Dá o cu Tô brincando, mano Tô brincando Tô brincando Cadê a sadia, pô? Pessoal tá com medo disso aí Não vai acontecer não Pode dar a vontade Tá ok? É só não me chamar Pro troca-troca Deixa pra lá Começando o Talk Show Então já se inscreve, já se inscreveu Deu tempo de se inscrever Hoje você vai ver uma entrevista Muito bacana Você sabe quem vai vir hoje? Responde, gordo Você sabe quem veio hoje no programa? Não É um deputado É um deputado federal aí Tá ok? Bom, você vai saber agora Começou o Talk Show Olha só, nosso convidado Ele é do MVM Escreveu pra Folha de São Paulo É o mais novo japonês da federal Uma salva de times Pra Kika Taguini Ok, meu amigo Bom, presidente O primeiro programa do ano Já tô com a minha faixa Tá certo Tá faltando só o brasão da república Na sua faixa Tá lá embaixo Você comprou na 13 de março Essa faixa Eu falo assim não, pô Tá com inveja Você tá com inveja Não, mas você é um presidente humilde Eu sou humilde Não precisa não Isso aqui é simplinho Se fosse papel higiênico pra mim Tá bom O importante é estar lá Você é um cara aí Que sempre foi envolvido com política Certo? Pretende um dia ser presidente ou não? Não pretendo não Meu negócio é legislativo É legislativo? É Câmara e Senado Quando foi o momento que você falou assim ó Eu gosto dessa porra aí de política aí Falar disso aí Foi quando eu tretei com o professor de história No ensino médio Eu ouviu com ele? Ele começou um debate sobre o Bolsa Família Aí falou que o Bolsa Família Tinha salvado o Brasil Aí fui dar um Google lá Eu não sou japonês, né Fui ver os números É, tem que ver não? Olha aí E aí não deu certo Falei que não era Era comunistinha não? Não fecha essa conta aí não Comunistinha ele? Não, não Ele só era um iludido Aí o que aconteceu? Fiz um vídeo pro meu professor Pro meus amigos E mandou pra ele? E mandei Só que qual que é o problema? Qual que foi o meu erro? E é no YouTube, né E fica público Aí começou a ver E fala Fala sobre tal coisa Aí eu falei Você ia falar sobre nada Esse vídeo aí Deu quantos views aí? Ah Um cem mil Cem mil E foi aí que começaram a te colocar A pessoa dizer Fala mais sobre tal tema Isso E esse lance aí Você toma muita pancada, né? Ô O que mais que te bate aí? O pessoal da esquerda, né? É tudo Comunista aí Aqui, aliás Você tá na Augusta Aqui Você quem quis me fuder, né? Por quê? Isso aqui é um antro Nossa É o antro camurino Passa aqui Aliás O lugar que mais deu treta Comi na minha vida Foi a Augusta O que é o seu? O nego sai na mão Você já saiu na mão, aí, pô? Já, na época do impeachment O nego vim na mão Você apanhou muito Ou já deu umas porradinhas também? Ah, só apanhei Só essa chate de grilo Faz a posiçãozinha lá Do Karate Kid, pô Você é japonês? Isso é racismo, cara É brincadeira sadia aí, pô Só que sou japonês É brincadeira sadia aí Então você fazia um pastelzinho Pro cara, talvez, né? Gostaram dessa aí O pessoal gostou É Tudo seus puxa-saco Não puxa-saco nada Isso aí Eu tô querendo vaguinha lá também, pô É Daqui a dois minutos Daqui a dois minutos Todo mundo Mito É isso aí O pessoal Não grita não O grita não Que aí vai ficar meio chateado Ok E a partir desses vídeos Pra se meter mesmo com o político Pra vô me candidatar Quanto tempo passou? Dois anos e meio Quando você começou a envolver Estudar Entender Não, quando eu comecei Eu falei Eu vou ser o O Felipe Neto da política Falei Eu vou ser o PCC Vai entrar assim Não tem nem a galera Que entra numa banheira de Nutella Vai entrar numa banheira De projetos de lei Oi meninas, tudo bom? Vamos fazer um unboxing aqui Do momento da Constituição O pessoal queria falar Fazer vídeo Vocês queriam fazer vídeo E aí quando você falou assim Pô, eu acho que dá pra trabalhar E mudar alguma coisa Quando a gente começou A fazer as manifestações Lá que você participou Eu participei aí, pô Vocês lembram ou não? Inclusive Eu sei Vocês não aparecem na câmera Não tem que falar, pô Vocês lembram ou não? Opa Inclusive Inclusive a primeira vez Que eu te encontrei Foi quando eu tava indo a pé De São Paulo até Brasília Pra protocolar o pedido de impeachment Lá em Goiás Foi verdade E você lembra a primeira coisa Que você me disse? Oi Não, não foi nem oi Foi o quê? Foi só cortar esse cabelo de viado aí Porque eu tava com o cabelo aqui, ó Foi a foto do Kikabiluda aí Kikabiluda Quantos quilômetros, pô, andando? Foi mais de mil quilômetros E deu quantos dias isso aí? Foi 33 dias Era aí uns 35, 40 quilômetros por dia Isso aí parece o Santiago de Compostela, pô Mais longe que o... Mais longe que o Santiago de Compostela E aí a gente ficava ouvindo dicas dos caras que fizeram Falava, ó, usa duas meias Usa os sapatos surrados Cresce, chão de igreja Tudo quanto é lugar que deixavam lá Maçonaria Abriam lá pra gente Agora com o MBL Agora com o MBL aí Rico Aliás Tem uma... Tem uma... Uma curiosidade Da Mari Curiosidade aí pra vocês aí que são curiosos Pô Olha aí No... Sempre a gente ouvia dica, né? Pra não dar bolha Pra andar na chuva Colocar saco plástico quando chovia E uma das dicas Era não usar cueca E usar calça de moletom Pra não ficar assado Ó, se eu dava só com as coisas balançando Isso E aí... E aí Tenho muito orgulho de dizer Que fui o primeiro brasileiro A entrar na presidência da Câmara dos Deputados Calça de moletom e sem cueca Uma salva de palma merece palmas De moletom Com as coisas balançando assim, ó É porque é japonês, entendeu? É japonês, não Eu hipoteticamente falando, tá ok? Olha esse menino aí Só porque eu sou japonês tem um rolinho primavera É... É... Então vamos pra... Ok... Ok, você já foi atropelado, né, pô? Foi atropelado na marcha aí Na marcha aí, pô... Foi um bêbado que te atropelou? Foi um bêbado Até foto dele aqui, ó Ah, mas como foi isso aí, pô? Foi, eu lembro A gente tava indo, andando de... Era Goiás De Abadiânia pra Alexânia Pois não E aí passou um bêbado assim Acho que uns 100, 120 por hora Esse cara bêbado batou em outro carro Aí esse outro carro tava lá Era um pai de família lá Tava com a mulher Duas filhas E aí ele foi pro acostamento Só que no acostamento Tinha nóis Eu tava lá caminhando E aí eu virei assim Eu lembro até Eu ia ver com câmera lenta Primeiro Pegou uma menina, Amanda Que é da MBL de Goiás Enchei, assim Ela pá Pegou Ela rodou o pior no ar Bateu a cabeça no carro de apoio Que tinha a barra de serial Protetor solar Água Bateu E logo depois que ela saiu voando Bateu em mim, assim O carro no canto Aí eu lembro Caindo assim Câmera lenta Aí eu levantei Assim, vi que o braço Era todo ensanguentado Aí eu falei Não vou levantar com esse braço Que deve estar quebrado Aí eu levantei com outro braço Aí eu olhei assim A Amanda tava com o rosto Todo ensanguentado Assim, desmaiado no chão Falei Morreu E ela não se mexia? Ficou parecido? Não se mexia Mas, felizmente Não aconteceu nada Ela só ficou com Não ficou com nenhuma sequela Só ficou com Ficou parecendo a região Que ela saia só Ela ficou Ficou Estragada E eu só tenho cicatriz Até hoje aqui Mas não tinha quebrado o braço também E aí no outro dia Ela já tava de boa Eu não gosto Tá tanto da esquerda Que a esquerda quebrou Olha aí Olha isso aí Olha só Que maravilha Parece um retirante Cambojano Parece mesmo Porra Deu camboja Aí você ficou Foi assim mesmo Foi assim mesmo E a Amanda queria ir também De cadeira de rodas Só que nós não deixamos Mas também não Aí é fácil Caminhar com a cadeira de rodas Até eu Aí não serve O que você escreveu um livro Escrevi um livro Você não trouxe pra mim não? Que nem leva pros apresentadores A gente mostra Não Ok Eu acho que é porque Vendeu tudo Você pagou? Acho que foi por isso Não foi? Que vendeu tudo Trabalho de graça Pra divulgar Fazer uma divulgaçãozinha Do seu trabalho É esse Qual que é o livro aí? Fala aí É o que esse moleque Parece estar na folha Porque o pessoal Perguntava muito Perguntava Quantos anos você tava? Acho que 18 ou mais? 19 19 E aí o pessoal Ficava doido Só ficou pistola Jean Wyllys ficou pistola Ficou pistola? Ficou? Aí ele foi e sentou em cima É brincadeira Jean Wyllys É brincadeira com você Você escreveu o livro Juntava tudo Juntei lá os artigos Escrevi Tem o prefácio Da Genaína Pascoal Pois não E juntei mais Mais dois artigos também Exclusivos Só pro livro Só pro livro Vendeu quanto? Vocês entenderam? Mais de 5 mil 5 mil livro aí Tá vendo? E o pessoal E ó Começo do ano que vem Tem outro Tem outro? Como chama? Outro que ainda não tem nome Por que você não coloca assim ó Quem é esse moleque Pra estar na câmara? Acho bom Isso aí era pra ser engraçado? Não É só uma dica mesmo Porra Ó você me respeita ó Eu tenho isso aqui ó Você precisa respeitar a independência dos poderes aqui ó Os poderes Que poderes? Ué Legislativo É por rende agora porra Você vai escrever outro livro aí Então agora aí aliás Faço um apelo aqui no seu programa Pois não Vocês que puderem comprar o meu livro Compre o livro 100% do dinheiro do livro vai pra uma ONG Pois não Que é a casa do japonês carente Que é a minha casa E que por quê? Porque o deputado só recebe em março Porque eu assumo em fevereiro Aí eu trabalho em fevereiro Aí eu só recebo Ou seja Até lá eu tô desempregado Não tem problema Fome você não passa Porque a gente tem aqui Quer um pãozinho com leite moça? É meio enjoativo isso aí né Não não é gostoso Você quer gostoso? Já comeu? Comeu lá? No original lá? Gostoso pra caramba Isso aqui ó Leitinho moça Você que tá em casa É muito simples fazer Pega o leite moça Põe no meio do pão Rasga o pão com a mão Porque esse negócio de faca não é legal Entendeu? Aqui Aí eu divido aqui Na brodagem E um pedacinho pro senhor Vai comer ó? Aqui ó Isso aí é um pedacinho de diabetes Esse negócio Vai comer? Muito obrigado Agradeço Fica pra próxima Deixa pra cá Deixa pra cá Deixa o papai aqui Ô Quinta Vou te chamar de Quinta A Quinta é que eu tô na casa aqui Pô Ô Quinta É Eu vou ser Você é um cara aí Que tá à frente do MBL Lembra do MBL? Lembra quem é? É o Quinta Né? Eu assumo Mamãe Falei Agora 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 é vossa excelência Mamãe Falei Você imagina Você imagina A TV A TV Assembleia Hoje na comissão De Constituição e Justiça O deputado Mamãe Falei Apresentou o relatório Como leva a sério O cidadão desse É difícil E você Vai do MBL E vê sua cara Vê na frente É E aquela treta Que deu lá Com o Alexandre Posta O que que aconteceu Do MBL? Já resolveu? Olha Ainda não resolveu Ainda tá na justiça O que que ele fez? Eu vou encontrar lá O que que ele fez? Ele O nosso Juridicamente Nosso nome é Movimento Renovação Liberal Aí o nome Fantasia É Movimento Brasil Livre Aí o que que ele fez? Ele fundou um nome Juridicamente Movimento Brasil Livre E falou Bom Já que juridicamente Meu nome é Brão Vento Brasil Livre Tudo que tiver envolvido Com o Movimento Brasil Livre É meu É tipo Eu fundasse Eu crio lá Crio a associação Coca-Cola Então agora A Coca-Cola é minha A Coca-Cola é sua E não resolveu ainda Não resolveu Mas vai resolver Você vai encontrar lá Junto lá Quando? Primeiro de fevereiro Aí você vai encontrar Vai falar Ei Frosa E aí Demais Eu não sei M. Frosa Demais De boa A relação é boa com você ou não? Não Pô Não tenho relação nenhuma com ele Agora vai ter que ter Quer dizer Relação Não relação Froticamente falando Falando deputaticamente É aí pô Vamos ter que ter Vai ter que ter É a vida Com ele Com a Maria do Rosário Com a Glaze Como vai fazer isso aí? Vamos estar lá Que nem você fez lá Durante 30 anos Olha só Mas você pretende Seguir os meus caminhos? Ou você vai ser mais comedido? Eu Não sou tão assim Você é um cara Meio irônico Eu sou um cara mais Rilek Mas meio irônico Isso deixa Esquerda da puta Não Eu sou nada irônico não Eu sempre vejo seus debates Com as meninas Como chama A Peppa Pig lá? A do p*** Como chama As p*** Excelentíssima Eu já tenho processo demais Brincadeira sadia aí Eu já tenho processo demais Brincadeira sadia aí Eu só tô brincando com você Eu acho que tô Acho que tô no 39 Já o processo 29 processos? É Então Isso aí acabou de levar um aí Certeza Por causa de quê? É Por causa de quê? Por causa da Peppa? É só uma brincadeira Ânimo jocante aqui pô É Ânimo jocante Eu falei isso pro juiz O juiz É É É De repente a gente acorda Entra no DVD O processo Por que é o processo aí? Que é Negó de falar Chamar a cara de bandido De O Lula pode chamar de bandido O Lula pode Tá preso Já Isso Mas ela não pode chamar de Peppa? Não pode Porque não transitou em julgado Que ela foi condenada como Peppa Né p*** Ué mas Aparente p*** Eu tomei outro É o Paulo Guedes É o Moro agora Não é o Paulo Guedes Se chama não Falar em Paulo Guedes Eu tava lá Tava lá no Centro Cultural Banco do Brasil Lá onde você tá fazendo a transição E Tem um caso curioso lá Porque eu conheci Tava lá mijando Lá no Mictório E aí eu conheci Olhei pro lado assim Tava o Marcos Pontos mijando do meu lado Ele tava vestido já Foranauta? Não Não tava Mas enquanto ele tava lá Balançando o foguete Ele falou lá Dos problemas da ciência e tecnologia Foi uma situação bem peculiar Durante a mijada Conversei com o ministro mijando E qual que é o problema Que ele falou aí? Falou que falta dinheiro Esse é o problema Falou dinheiro pra todo mundo aí Falou dinheiro Aí nós vamos começar a vender trufa aí Fazer esse arrecado aí Imagina o Marcos Pontos com a trufinha Vai comer trufa aí Pra ajudar o governo aí Ok E o pessoal falando Oh MBL aí Tem gente por trás Tem político aí por trás Tem ninguém por trás não Não Tem o Leite do Pronto Se fosse Que história é essa Que o pessoal fala Ah o MBL tem político O pessoal fica subestimando aí Só porque a gente é um monte de criança Mas é só nós mesmo É E eu Recentemente aí o PC Siqueira Falou que vocês Compraram aí O negócio da República do Meme lá Corrupção Brasileira Memes E vocês compraram mesmo? O contrário A gente foi comprado pela Corrupção Brasileira Memes É mesmo? É Agora a gente trabalha pra uma página de memes É mesmo? E o PC Siqueira falou isso aí de vocês? Falou isso aí Mas acho que é coisa que estão botando na cabeça dele O pessoal não entendeu essa Deixa essa pra lá também Não vamos tomar nenhum processinho a mais Não E você ô Kim Você fica lá anotando Debatendo E fica anotandinho lá as coisinhas tudo Sim senhor Não sei se você lembra Um tempo atrás Pegaram umas conversas minhas O cara lá de cima tirou a foto do Whatsapp Lembro A gente conseguiu aqui Imagina o que você tanto anota no caderninho aí É uma piroca Isso aqui você estava debatendo o que? Com o Jean Wyllys? Põe outra imagem aí Tomou outro processo O excelentíssimo mamãe falei Vai me processar ou não? Ele só apanha Coitado do mamãe falei Põe outra aí A polula livre aí Você acha que esse ano que vem Vão tentar soltar essa porra aí não? Solta nada Não solta não? Ninguém tem coragem de soltar o homem não Né o Gilmarzinho lá? Solta nada Solta nada não? Solta nada E esse ano agora Pra gente vai ser um ano meio difícil Vai ser um ano difícil Por quê? Pelo seu estudo até agora E você acha que vai ser a minha dificuldade maior aí? Vai ser a Câmara Vai ser lidar com seus colegas de 30 anos E você tá querendo ser o presidente ainda? Tô querendo ser o presidente Pagou mão não? Não Você não acha que é muito cedo chegar e já sentar na janelinha como diz a turma aí não? Não, mas que janelinha? Você quer deixar quem na janelinha? Quem tá na Lava Jato ou eu? É você É você na Lava Jato Vai lavar meu carro? Não vai pô E você acha que você tem chance nessa onda aí? Tenho chance Quem que faz aí? O pessoal que vota? É os deputados que votam E você tá se articulando já com essa turma? Tô conversando com a renovação E com os 249 novos E só com os novos? Com os antigos você nem chegou Não Tem uns antigos que dá pra trabalhar Não é tanto Por exemplo? Por exemplo, Daniel Coelho Pedro Cunha Lima Os caras que você conhece lá E o Janzinho? Não, o Janzinho não dá Manda um cacau show pra ele lá e fala assim Ó, bota em nós aí, pô Brincadeira sadia tudo isso Não? A Gleizinha Não, aí também não Aí também não? Também não Aí você tá de sacanagem comigo aí Ô, Kinka Vou falar aqui pra você 2018 foi marcado muito pela fake news E o pessoal acusa muito o MBL De, ah, eles propagam fake news Que porra é essa aí, pô? É, na verdade Saiu um estudo na USP Falando que o MBL É o maior propagador de fake news Então, que porra é essa? E aí o ministro Luiz Fux Foi lá, viu essa notícia E abriu uma investigação contra a gente Pois não Aí a gente foi lá e falou Pô, vamos ver que esse estudo Com quem que a gente foi comparado, né? E aí não existiu isso tudo Ele começou, ele começou a investigação Com base numa fake news Aí, tá vendo? Ele nem leu, ele não clicou Ele não leu Eu queria saber se esse vídeo Eu recebi um vídeo no meu WhatsApp Falando que era você num vídeo aqui Ih Eu queria dizer pra você provar Se é fake news ou não O vídeo da época que você É... Tava aí no interior aí Interior da vida aí Pode soltar o vídeo aí É você ou não é? Rapaz, não parece aí, né? Ô, Quinta Que isso, pô? A carinha do Quinta aí, pô Olha essa bacanagem aí, pô Sabe brincadeira, tá gente? Não liga não Precisa falar que é você mesmo, não, pô Você é de São Paulo mesmo? Natural de São Paulo? Eu sou Eu nasci em Salto E fui canal de Indaiatuba Ali em região de Campinas Ok, região de Campinas aí Indaiatuba Indaiatuba Grande Indaiatuba Fazer uma brincadeirinha aqui com você Ok? Vou ver você, o cara rápido de raciocínio Eu vou falar uns temas aqui Você começa a dizer O porquê você é contra ou a favor E eu vou bater o sininho Quando eu bater o sininho Eu quero que você mude Como se você fosse o cara da esquerda E falando o porquê que é ok O que não é ok Ok? Olha só A primeira é Você é a favor do aborto? Sou contra o aborto Porque é impossível Filosoficamente Biologicamente Você provar que não é uma vida E na dúvida Você não arrisca Você dá o tiro no escuro Eu sou a favor do aborto Acho que a mulher tem a Tem que ter o direito Do seu próprio corpo O feto é uma extensão Do corpo da mulher E você que quer construir Que quer ficar Mexendo aí no rabo alheio É um cara É o mesmo assunto? Você quer que eu mudo? É, pô A gente vai mudar então Eu pensei que fosse um dia Deus arrumado Ele não é a favor porra nenhuma não Viu? Até rir no meio Pra ficar engraçado Aí não sei qual Tirar do contexto Vamos ver O que que o Lula Significa pra você? Quem que acha aqui? O Lula? Tá, eu cresci O governo Lula Acho que é o cara mais criminoso Que teve na história do país É, tirou 200 milhões de pessoas Da pobreza E... Esquece mesmo aí Essa é a brincadeira Fez a transparência Exposição do Rio São Francisco Volta aqui É um puta de um bandido É um cara que De fato pode estar na cadeia Eu me manifestei contra ele E estaria novamente nas ruas Tem que estar Lula na cadeia A gente gritou muito Na Avenida Paulista Lula na cadeia Lula livre Inclusive É um cara que Basicamente salvou o país De 500 anos de atraso E é um cara com canalha O que se utilizou Da fé dos pais pobres Justamente pra se eleger Pra fazer o populismo Barato dele E conseguir Fazer mais de 20 Universidades federais Então é... O que que é Tá vindo aí, ó O cara É, olha só Quem sabe faz ao vivo, galera É, brincadeira Eu fiz um falsão aqui Ô Kinka O negócio é o seguinte A gente tem um quadro adicional aqui Chama Metralhando o Hater A gente pega aí Seleciona a produção Selecionou o que falam de você Na internet E você Fica à vontade Pra responder, tá ok? Então tá no ar o homem Metralhando o Hater A gente tem um quadro adicional Eleitor Falou 2015 Isso aí, ó Aí, ó Falou o Ted Mosby, né O cara aí Com seus 28 anos de idade E morando com a mãe ainda É o Virjão O moleque animado do caralho É o Virjão Ainda bem que a torça é a direita E não a esquerda, né? Primeira, essa aí, ó Essa aí, edição Põe outra aí Mano A buna do que A buna? Deve ser a bunda Talvez Vai se fuder Que bunda feia É essa aí, não Nem a minha é assim, viado Mas como é que ele viu minha bunda? Isso que eu te pergunto Em 2015 Será que aquele vídeo lá Não é seu mesmo, não? O do peixe, não Não é, não, mano Esse foi o Betraniano Reiter Antes de finalizar A Globo tem aquela passacotinha Lá no passado O Brasil que eu quero Blá, blá, blá A gente tem aqui O Brasil que eu quero que se foda Muitos vêm aqui e falam Ah, o Brasil que eu quero que se foda É o Brasil da corrupção Aí tá batido Ok? Então, é Pedindo pra você aí Escolher um outro tema Olhar pra câmera e falar Qual é o Brasil que eu quero que se foda? O Brasil que eu quero que se foda É esse que tá chegando A época de Natal E sempre tem Um tio desgraçado Pra colocar uva passa No arroz Ou é salgado Ou é doce Uva passa é coisa do demônio Entendeu? Você que gosta de uva passa Eu, pessoalmente, sou contra a pena de morte Com exceção De quem coloca uva passa No arroz E na maionese Porque assim O cara tem que ter Muito espírito de porco Pra colocar uva Tá tão gostoso o arroz lá Tá bem feitinho O cara vai lá Uma salva de tira Para quem está aqui Muito obrigado Eu que agradeço Espero que você me dê uns cargos aí Olha, vamos ver o que vai acontecer aqui Não tem tomada a canalta, ok? É isso aí você aí Se gostou Dá um curtir O joinha Ativa o sininho Se inscreve no canal E divulga, pô Teus produtos aí do Talque Show Canequinha pra comprar Ok? Muito bom E também o que mais aqui, ó Aqui E também bonezinho Caneta Tem tudo pra você Entregar pra você aí, ó Pra você Muito olho gordo Que você levar lá pro seu gabinete Boa Ok? O seu, do seu caso Não é o olho que tá gordo, não Mas vocês estão indo o que, porra?